Esse trabalhador veio do Maranhão. Está em Cuiabá desde o mês de março. Ele e outros profissionais estão na mesma situação. Foram dispensados pela empreiteira Antôniel Pereira, uma das subcontratadas da construtora Prime, no último dia 6 de julho. Sem dinheiro para voltar para casa, os trabalhadores querem receber os seus direitos. A gente quer que eles pagam o direito que a gente tem. E eles pagam a gente, está tudo bem. Casos como esse de terceirizações irregulares têm preocupado o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. A entidade vai acionar o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia Regional, porque as construtoras não seguem critérios para a contratação e não garantem também o direito dos trabalhadores. A gente vai pedir ao Ministério do Trabalho que os contratos, eles verifiquem os contratos da empresa junto a esses empreiteiros, para que a empresa fique responsável pelos encargos sociais pelos trabalhadores. Já que eles têm um sistema de empreiteiros que não estão tendo condições de arcar com a responsabilidade dos trabalhadores, que eles façam um documento, um contrato, deixando os trabalhadores na responsabilidade da Prime. O sindicato ainda afirma que normalmente as empresas não garantem o recolhimento do FGTS. Haveria uma espécie de escravidão no Estado. Vindo de outras localidades do país à procura de melhores condições de trabalho, pedreiros e serventes estariam tendo as suas expectativas frustradas. Se eles tivessem cumprido com o que eles falaram para a gente, a gente não estava parado, né? Só que eles não cumpriram. E lá, não sei se enrolada é essa, que uns davam serviço, outros já tiravam. E a gente tem uma obrigação a cumprir, né? De acordo com o encaminhamento que nós fizemos com a empresa, a represária foi mandá-lo embora porque eles procuraram o sindicato da Constituição Civil. Algumas pessoas responsáveis no canteio de obra disseram a eles que não era para eles procurarem sindicato porque o sindicato não iria pagá-los, só iria fazer confusão.